Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Universidade Federal do Pará volta às atividades acadêmicas após a greve. Corpo de Bombeiros combate focos de incêndio em terrenos baldios de Altamira. A segunda-feira literária paraense. Ministério Público quer obrigar governos a diminuir a mortalidade neonatal no Pará. Estudantes da região norte ainda não acessaram o cartão de prova do Enem. Crianças de Altamira sofrem com a poeira da rodovia transamazônica. As homenagens dos jovens e das crianças à Nossa Senhora de Nazaré. E crianças da Rede Municipal de Ensino assistem a concerto do Instituto Carlos Gomes. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do retorno às aulas na Universidade Federal do Pará. Mais de 39 mil alunos de graduação da UFPA retornam às aulas. Com o fim da greve, o calendário acadêmico foi atualizado. Carolina Guimarães tem mais informações. Já foram definidos os calendários de 2015 e 2016. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a professora Maria Lúcia Arada, ela que é pró-reitora de ensino de graduação da Universidade Federal do Pará. Professora, muito obrigada por conversar conosco. A greve iniciou no primeiro semestre, então ainda precisa reajustar esse primeiro semestre. Sim, inicialmente, obrigada pela oportunidade de esclarecer e divulgar junto à população os ajustes nos nossos calendários acadêmicos. Como a greve iniciou no dia 28 de maio e deveria ser encerrada na primeira semana de julho, nós temos uma reposição de 36 dias para o cumprimento das atividades do segundo período letivo de 2015. Então, o calendário acadêmico de 2015 teve que ser ajustado para atender essa reposição de 36 dias. O calendário prevê o início das aulas, a retomada das aulas no dia 19, na segunda-feira próxima, e se encerra no dia 2 de dezembro de 2015. Então, dia 2 de dezembro, encerra-se o segundo período letivo. Segundo, o semestre, o quarto período letivo, que iniciaria originalmente em agosto, vai iniciar só em janeiro. Agora, o calendário de 2016 já foi definido também, precisava desse ajuste de 2015, porque ele já é feito em setembro do ano letivo anterior. Então, como ficou esse calendário de 2016? Então, em função desse período de reposição dos dias parados, no calendário acadêmico de 2015, o calendário acadêmico de 2016 inicia somente em maio. Então, haverá superposição do segundo período letivo com o intensivo, e ele encerra com o quarto período somente em fevereiro de 2017. Ok, esse é o calendário oficial, então, todo o estado do Pará segue esse calendário. Mas, durante a greve, alguns cursos tiveram algumas disciplinas. São particularidades que serão levadas em consideração no decorrer do semestre? Sim, especialmente os campos do interior, onde os cursos intensivos são muito mais frequentes do que na capital, há uma adequação desse calendário para que minimize os prejuízos por conta da reposição da greve, dessas mudanças nos períodos. Nós tentamos fazer com que esses calendários de 2015 e 2016 pudessem atender já essa reposição das aulas e os ajustes com a maior brevidade, porque nunca se sabe. Senão, levaríamos muito mais tempo para repor, para reorganizar o nosso calendário acadêmico. Com certeza. Muito obrigada, professora, por suas informações. São mais de 39 mil estudantes da Universidade Federal do Estado do Pará que voltam às aulas já nesta semana. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. As 39 mil famílias que perderam o desconto com a Tarifa Social de Energia Elétrica por não realizarem o recadastramento, podem voltar a integrar o programa. De acordo com a Celpa, os ex-beneficiários poderão atualizar o cadastro e voltar a receber a Tarifa Social. A Tarifa Social de Energia Elétrica é instituída em lei federal para atender os consumidores residenciais de baixa renda com descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. Para que este desconto ocorra, a atualização do cadastro social deve acontecer a cada dois anos. Na capital paraense, mais de 6 mil famílias precisam atualizar os seus dados. No município de Ananindeua, são 4.026 famílias. E em Castanhal, 2.696 precisam atualizar os dados para voltar ao programa. A atualização deve ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, com documentos de todas as pessoas que residem na casa. São necessários os seguintes documentos. Comprovantes de residência, RG, CPF e em casos em que há crianças na família, é necessário levar a certidão de nascimento dos filhos beneficiados e carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos. Os vários terrenos baldios espalhados pelos bairros em Altamira e que não são cuidados pelos proprietários, estão preocupando muita gente. Só nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros tem feito atendimentos para conter focos de incêndio. Lixo acumulado, mato alto e folha seca são frequentemente encontrados nos terrenos baldios. Os donos de lote parecem não se importar com a situação, mas a condição é motivo de preocupação para quem mora ou passa por perto, pois além de atrair animais, também se torna um local estratégico para criminosos e é um grande perigo nessa época de seca, quando ocorrem grandes queimadas. É muito preocupante, porque além de atrair a marginalidade para esses espaços, em locais como esse aqui, onde o mato está seco, ocorre o risco de incêndios, como aconteceu recentemente aqui nesse terreno. A gente teve que acionar o Corpo de Bombeiros para que as chamas não chegassem até os nossos espaços, os prédios do entorno desse terreno baldio. Este aqui fica ao lado de um restaurante. Para os clientes, a preocupação com as moscas e bichos que ficam próximos. As moscas que estão aqui sentam para lá. Limpar, né? Capinar, tudinho, montar, tirar o lixo. Neste terreno, que fica na rua Madre Tereza de Calcutá, no bairro Esplanada do Xingu, houve casos em que os bombeiros tiveram que ser acionados. Aqui nesse terreno, no caso, não é a primeira vez que a gente tem que acionar o Corpo de Bombeiros para vir apagar o incêndio, né? Porque alguém passa, principalmente nesse período que está muito seco, uma simples esbagana de cigarro você jogando aqui, causa o que causou aqui, ó. uma super queimada, né? E aí tem que acionar o Corpo de Bombeiros para poder resolver isso, né? Quando o próprio dono poderia estar cuidando do terreno. No último fim de semana, houve um princípio de incêndio em um lote localizado na rua Coronel José Porfírio, que preocupou vizinhos e trabalhadores que pegavam ônibus próximo ao local. Os bombeiros a advertiram para o problema. A população tem que se conscientizar de que esses terrenos têm que ser limpos para evitar justamente isso, a proliferação de animais, de vetores, os insetos, e também para dificultar, em casos de fogo, né? De se colocar fogo nesses terrenos, a propagação, de se evitar a propagação desses incêndios. Em Macapá, rodovia Juscelino Kubitschek, na zona sul da cidade, terá o trânsito alterado durante a expofeira do Amapá. Carolina Guimarães tem mais informações. A principal mudança, de acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado, é a criação de um corredor exclusivo para táxis e ônibus, no trecho que vai da rua Ildemar Maia até o distrito da Fazendinha. O objetivo é dar mais mobilidade aos motoristas que participarão do evento. No trecho, acontecerão fiscalizações e também a aplicação da lei seca. E após a meia-noite, a rodovia volta ao fluxo normal. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a 51ª Expofeira em Macapá acontecerá entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, no Parque de Exposições Fazendinha. E vamos falar sobre o Enem. Dos mais de 56 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio no Acre, menos de 60% visualizaram cartão de inscrição no site do Inep, o que equivale a pouco mais de 33 mil inscritos. O acesso é necessário para que o candidato tenha informações sobre o local da prova, pois pelo primeiro ano, os cartões não serão enviados para a casa dos estudantes. As provas serão realizadas no dia 24 e 25 de outubro. E a região norte é a que possui o maior percentual de estudantes que ainda não acessou o cartão de confirmação. De acordo com o último balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Enísio Teixeira, o Inep, na região norte, 44% dos candidatos ainda não haviam conferido as informações sobre local e hora da prova. No estado de Roraima, 48% dos inscritos ainda não acessaram o cartão de confirmação. No Amazonas e no Amapá, o percentual é 45% dos estudantes. Na outra ponta, a Paraíba e o Rio de Janeiro são os estados onde a maior parte dos inscritos já acessou o cartão de confirmação. Apenas 31% dos inscritos nesses estados ainda não conferiu a informação. Neste ano, os cartões estão disponíveis apenas na internet. O cartão traz os dados do participante como nome e CPF, a data, a hora e o local da realização das provas, o número de inscrição no exame e a opção de língua estrangeira. Voltamos a falar no estado do Amapá. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que o número de veículos roubados no estado cresceu quase 40% em 2014. Os dados são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números informam que no ano passado, 247 veículos foram roubados em assaltos. No ano de 2013, foram 178 carros. A taxa no estado é de 149,7 veículos roubados para cada 100 mil. O anuário mostrou que as maiores taxas apresentadas foram no estado do Rio de Janeiro, com 552 roubos a cada 100 mil veículos. No estado de Alagoas, os números foram de 549,4 roubos. No Distrito Federal, 449. E na Bahia, cerca de 425 roubos foram registrados a cada 100 mil veículos. O curso para mototaxistas em Óbidos, no Oeste do Pará, inicia hoje e segue até sexta-feira. A capacitação é obrigatória para quem quer desempenhar a atividade de forma legalizada. O curso será realizado nos turnos da tarde e da noite, no auditório da Escola Dom Floriano, e a carga horária é de 30 horas. Um levantamento sobre o transporte público realizado pela Confederação Nacional da Indústria mostra que um a cada quatro brasileiros utiliza o transporte para as atividades do dia a dia. De acordo com o estudo, um quarto dos brasileiros vai de ônibus para o trabalho ou para a escola. Os que fazem o percurso a pé somam 22%. Já o automóvel da família é o meio de locomoção adotado por 19% da população, seguido pelo uso de motocicletas e de ônibus ou vanfretados, que são 9%. Apenas 7% dos brasileiros se deslocam no dia a dia a pé. O Ibope, instituto contratado pela Confederação, ouviu 2.002 pessoas no ano passado em 142 cidades e constatou que o brasileiro está mais insatisfeito com as opções de transporte. Entre os problemas apontados pelos usuários está o tempo gasto no deslocamento. Há quatro anos, 26% das pessoas levavam mais de uma hora para chegar ao destino. O percentual passou para 31%. A maioria, 74%, perde até uma hora no trânsito. Em 2011, esse percentual era de 69%. Neste final de semana, cerca de 12 escritores paraenses se reuniram para realizar a segunda-feira literária do Pará, a FLIPA. A escritora homenageada foi Adalcinda Camarão. O evento reúne 12 autores, entre cronistas, romancistas, contistas e poetas de vários municípios do Estado. E acontece em parceria com uma editora e uma livraria de Belém. A livraria, localizada na Travessa Doutor Moraes, foi o espaço de realização do evento. Durante a feira, houve sessões de autógrafos e discussões sobre o mercado literário. O evento foi uma oportunidade para o público conhecer a produção local. Este ano, a obra da poetisa paraense Adalcinda Camarão, patrona da feira, ganhou uma exposição no espaço. A escritora nasceu em 18 de julho de 1914, em Muaná, na ilha do Marajó. Começou a escrever aos 10 anos de idade. A autora, que faleceu em 2005, aos 91 anos, escreveu para a revista mensal de estudantes Terra Imatura, desde a década de 1930, que compunha a corrente modernista amazônica. A feira também ofereceu dois prêmios. Um de reconhecimento, intitulado Prêmio Nobre, que homenageou o escritor e historiador falecido Ernesto Cruz, e o Prêmio Fox, oferecido a um escritor estreante. E você acompanha ainda nesta edição, o Ministério Público quer obrigar governos a diminuir a mortalidade neonatal no Pará. Crianças de Altamira sofrem com a poeira da rodovia transamazônica. As homenagens dos jovens e das crianças à Nossa Senhora de Nazaré. E crianças da Rede Municipal de Ensino assistem a concerto no Instituto Carlos Gomes. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. O Ministério Público Federal apresentou denúncia à Justiça pedindo que a União e o Estado do Pará sejam obrigados a estabelecer um planejamento regional para que a diminuição da mortalidade neonatal seja reduzida. O Estado do Pará deve atingir a meta de 5% ao ano na redução de mortalidade neonatal. Mas de acordo com o Ministério Público Federal, essa redução ainda é pequena. O Estado do Pará tem reduzido, mas não chega perto da meta. Por exemplo, de 2009 a 2013 foi reduzido 15%. Então, bem menos que 5% ao ano. Para auxiliar nesse trabalho de redução da mortalidade, o Ministério da Saúde encaminhou ainda em 2009 56 leitos de UTI e 126 leitos de UCI, que é a Unidade de Cuidados Temporários, para o interior do Pará, para que fosse feita uma política regionalizada e se conseguisse assim diminuir os índices de mortalidade infantil. Após a investigação de um episódio ocorrido em 2009, o Ministério Público Federal resolveu entrar com uma ação contra o Estado. A gente começou uma investigação para saber o que tinha sido feito desses equipamentos doados pelo Ministério da Saúde. Pedimos, então, uma auditoria do DenaSus. O DenaSus veio duas vezes aqui, uma em 2013 e uma no final de 2014, dezembro de 2014. E constatou que esses equipamentos de UTI e de UCI doados pelo Ministério da Saúde não estavam sendo usados nos hospitais e nos municípios que foram eleitos como prioritários pelo governo do Estado para receber esses equipamentos. No caso, o Hospital de Breves, o Hospital de Cametá, alguns municípios do interior de Conceição do Araguaia, Itaituba. A maior parte desses equipamentos, em vez de serem usados, esses municípios do interior foram remanejados para hospitais da região metropolitana. E o pior, remanejados para substituir equipamentos que não estavam em funcionamento na rede conveniada do SUS. Então, você sequer teve um incremento do número de leitos na região metropolitana. As coisas continuaram como estavam. E a maior prova de que essa política valhou é porque o Estado não consegue atingir a sua meta de redução. A ação obriga que o Estado do Pará faça um planejamento para que os atendimentos de terapia intensiva e cuidados neonatais aos pacientes do Sistema Único de Saúde sejam melhorados e intensificados. A gente pediu na ação para que o Estado do Pará e a União cumpram a recomendação do DENASUS, que é retroceder e voltar a fazer de fato um incremento no número de leitos de UCI e UTI no Natal, especialmente naqueles municípios que haviam sido escolhidos como prioritários em 2009. E assim consiga estabelecer uma política de fato apta a reduzir a mortalidade infantil na meta que já foi acordada de 5% ao ano. Essa ação obriga que o governo do Estado retome a política e os equipamentos e leitos de UTI sejam destinados aos municípios penalizados. A ação será fiscalizada e se não for cumprida, o governo do Pará pagará uma multa. A gente pede para que o juiz determine essa obrigação ao Estado da União e caso venha uma decisão favorável, eles têm que cumprir sob pena de multa, uma multa de 5 mil reais. Professores da UFPA que são voluntários do projeto Peludinhos estão mobilizando a comunidade em empresas parceiras para a realização da primeira semana dos Peludinhos da UFPA. A ideia, além de outras, é arrecadar recursos para a reforma do espaço que abriga filhotes de cães com deficiência física. Carolina Guimarães tem mais informações. O evento acontece nesta semana a partir de quarta-feira, 21 de outubro e segue até sexta-feira, dia 23 de outubro. Serão vendidas camisetas, canecas, comidas e outros artigos. E além da venda desses produtos, as pessoas podem fazer qualquer tipo de doação. O projeto surgiu a partir da necessidade de atender os cães aqui da Universidade Federal do Pará que já somam 107 e consomem por dia cerca de 20 quilos de ração, que também são frutos de doação. O evento acontece no campus profissional da Universidade. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Santana, no estado do Amapá, o dia será quente e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 31. Em Castanhal, município paraense, a terça-feira será de sol entre nuvens. Temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 30 graus. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo será parcialmente nublado e se manterá estável durante o dia. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima em 38 graus. Música E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444. E vamos continuar mostrando as fotos enviadas por você. Está aí na tela a foto do Marlon Sena, momentos de lazer com a família e a sua esposa Gilmara Balieiro. Tem também a foto do Edivaldo, enviado, aliás, pelo Edivaldo da Igreja do Carmo. Ele fala que os restauradores na entrega da imagem de Santa Dávila. Tem a foto também do Wilson na Praça Batista Campos. O Wilson mandou duas fotos. Uma na Praça Batista Campos, que ele diz que é uma das mais belas do Brasil. E a outra no Mangal das Garças, que ele diz que é um dos lugares mais belos de Belém. O Emerson enviou a foto da Keila, da Fabiana e dele também, passando a tarde no Portal da Amazônia. Outra foto enviada foi pelo Christian. Christian e Lena Pinheiro, no Veropeso, um dos lugares mais preferidos por ele aqui de Belém. Tem o Leilson, que enviou a foto da Laura e Letícia Alves, no Shopping. Então, está aí um passeio do Leilson, da Laura e da Letícia, no Shopping. A Mônica Fernandes, de Mosqueiro, enviou a foto. Está aí uma foto belíssima de Mosqueiro. E a Celina Souza, em frente à Casa das Onze Janelas. É só lembrando que você pode enviar fotos, como todos esses aqui, para o WhatsApp 988023444. E nós mostraremos toda segunda e sexta-feira, aqui no Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre Altamira. Moradores da rodovia Transamazônica, no trecho que corta o bairro Mutirão, em Altamira, estão sofrendo com a poeira que tem provocado alergia e gripe, principalmente nas crianças. Cada vez que os caminhões passavam, deixavam para trás as casas sob o pó da terra. Até mesmo as plantas perdiam o verde, que ficava encoberto pela camada de poeira. Para quem vive neste trecho da rodovia Transamazônica, os problemas com alergias e gripes são constantes. E limpeza em casa, um sonho. Uma criança pequena que já está doente, em pneumonia, eu também estou gripada. E não tem condição, a gente não pode almoçar com a poeira em cima do prato. A gente não pode dormir à noite com a poeira também. Nem o ventilador consegue tirar a poeira. Vocês podem filmar aí, olha, como é que está a poeira. E o carro pipa passa uma vez aqui só de um lado, do outro lado ele não molha. E é só os carros da firma que passam aqui, direto. Ui, olha como é que está isso, mano. Não aguento. As marcas vermelhas cobriam quase todos os objetos da residência. Era só passar o dedo para descobrir que a estante era branca. Nem mesmo o papel com recados escapava da angustiante realidade. É ruim, né, porque a gente não pode nem... A gente tem as nossas coisas tudo sujo. Nós não limpa a casa de manhã, quando é meia hora já está tudo sujo de novo. Aqui é a casa da minha vizinha aqui, ela está até doente ali, ela não pode nem levantar. E é muito ruim, nós falta morrer sufocada aqui de tanta poeira. Então já chega, gente, pelo amor de Deus. Tem que dar um basto, porque nós vivemos tantos anos aqui. E nós também queremos ter uma vida melhor. O mototaxista, que passa diariamente pelo local, também reclama. Está atrapalhando a nossa visão, a vista do passageiro também. E danifica o transporte da gente, a moto. As moradoras também reclamaram da falta de iluminação. Iluminação na rua, que a gente paga direto no talão de energia. E aqui, à noite, nós não temos energia na porta, nós não podemos sair na porta. Tem que recolher cedo para dentro de casa, por causa dos bandidos. Os assaltos que estão tendo aqui, toda hora. Ainda ontem mesmo, esteve aqui. As duas mocinhas passaram e foi roubada a celular dela. Para resolver o problema delas, o pedido para que o carro-pipa passe aguando o local. Se toda hora, se tivesse um carro-pipa para molhar toda hora, que era melhor, melhor mais do que melhor para nós. Porque aqui passa uma vez por dia, que não falta morrer de tanta poeira. Queria que ele botasse a iluminação da rua e molhasse todo dia aqui a Transamazônica. Porque eles estão molhando uma vez. Uma hora dessa, que é a hora do calor, do sufoco, nós estamos engolindo poeira. O secretário de obras informou que em breve aquele trecho da rodovia será asfaltado e que mandaria um carro-pipa para aguar o local. Esse final de semana nós já estaremos trabalhando a terraplenagem. Isso eu vou contar com a ajuda dos moradores lá, porque eu vou carecer afastar alguma coisa. Não estou deslocando ninguém para cá ou para lá, mas afastando aqui ou ali. Eu necessito para que a gente possa consolidar a obra e as pessoas ficarem em um local onde não tenha mais poeira. Mas vou antecipar o caminhão-pipa para aguar e minimizar a poeira dos moradores lá na frente. Amanhã já vou estar lá, negociando algumas situações de afastamento. E funcionários do DIP estiveram no local e instalaram lâmpadas em parte do trecho. E caminhões-pipas molharam a rodovia para amenizar a poeira. A Federação das Concessionárias de Veículos aponta para a queda na venda de automóveis no mês passado em todo o país. Segundo a Federação dos Concessionários, os dados apontam que as vendas de carros usados registraram queda em setembro deste ano, pelo segundo mês seguido, comparando com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, os emplacamentos de carros usados seguem em alta, com mais de 2% em relação ao período de janeiro a setembro de 2014. A cada três carros novos vendidos, foram negociados quatro carros usados. Desde 2014, a maioria das montadoras pararam de vender os modelos mais básicos. E esse é um dos motivos para a venda de carros usados ainda se manter em alta em relação ao ano passado. Este final de semana ainda foi de Sírio de Nazaré. No sábado, a Romaria da Juventude saiu da paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo, em direção à Praça Santuário. A processão dos jovens é realizada há 15 anos em Belém. Este ano, a paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo, foi o local de concentração da juventude. A nossa juventude tem a sua raiz na fé católica. A prova está aqui de que a raiz é o batismo. Por isso, a juventude ocorre quando nós chamamos. Por isso, a juventude manifesta a sua fé, manifesta o seu carinho com Nossa Senhora, que é caminhar juntos, porque procissão, Romaria, é caminhar juntos. É caminhar em direção a Deus, debaixo do manto de Nossa Senhora. E essa experiência que nós fazemos em cada uma das Romarias, e especialmente na Romaria da Juventude, que é uma forte expressão de esperança, sinal de esperança muito significativo para a nossa vida de igreja. Eu dou graças a Deus por essa imensa multidão de jovens que aqui se encontram. No trio elétrico, o grupo Unidos pela Fé fez a animação da procissão. O tema da Romaria da Juventude 2015 foi O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A gente se sente muito feliz de poder concretizar esse trabalho, um trabalho que é para Deus, mas o mais importante é para o resgate dessa juventude, chamar mais jovens para a igreja, e dizer que o jovem não vem somente para pular, para dançar, mas também ele vem para rezar, para orar, para chamar a atenção de outros jovens. E que Maria Santíssima possa estar sempre a nos guiar, a nos trilhar nos caminhos de Deus. Todos os anos, a Romaria da Juventude tem um trajeto diferente. Em 2015, o percurso foi de aproximadamente 4,5 km, percorridos em quase 3 horas de Romaria. É sempre bom estar junto, de quem a gente gosta, e ao lado da mãe e do pai. É uma coisa muito boa, porque no mundo os jovens são muito perdidos, tem muitos jovens perdidos nesse mundo, e a Romaria da Juventude é uma prova que a Igreja Católica está regraçando os jovens para Deus. E neste domingo, as crianças também participaram das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré em mais uma Romaria das Crianças, que percorreu as ruas de Belém com mais de 300 mil pessoas. A procissão teve início com a Missa Campal, celebrada na Praça Santuário, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. Após a missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na berlinda, dando início à Romaria. A caminhada tem cerca de 3 quilômetros e levou mais de 350 mil pessoas às ruas de Belém. Os anjos que acompanharam a processão foram os protagonistas da homenagem. Do alto dos ombros dos pais, nos braços das mães, ou caminhando mesmo, os pequenos manifestaram seu carinho à Mãe do Cristo. A Romaria das Crianças é a nona romaria da festividade nazarena de outubro e acontece há 26 anos. Mesmo sendo direcionada às crianças, a participação de jovens e idosos é expressiva. A procissão saiu da Praça Santuário pela Avenida Nazaré, tomou a travessa 14 de março e a Avenida Governador José Malcher, atravessa a Doutor Moraes e retornou à Praça Santuário pela Avenida Nazaré. O estudante David Williams, da Costa Assunção, do terceiro ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Ana Teles, em Benevides, vai se juntar a mais 28 estudantes de todo o Brasil, que foram selecionados no oitavo concurso de redação do Senado Federal para tomar posse como jovens senadores. O evento será realizado entre os dias 14 e 21 de novembro, em Brasília. O jovem foi escolhido pela redação Consciência Política, instrumento de transformação. Cerca de 300 alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram a oportunidade de acompanhar um concerto de professores da Fundação Carlos Gomes. O projeto Concerto Didático vem sendo realizado há muitos anos e objetiva difundir, apresentar e ampliar os conhecimentos dos alunos por meio da música. Em apenas 50 minutos de apresentação comentada, crianças e adolescentes descobrem um pouco mais sobre os instrumentos tocados e sobre a história do Teatro da Paz, um dos pontos turísticos mais importantes do Estado. Um exercício de cidadania, principalmente pela visita, pela oportunidade que eles têm de fazer uma visita, assistir um concerto no Teatro da Paz e todos monitorados e informados do que está acontecendo, como é o formato do projeto, o grupo que se apresenta, as informações que eles recebem. Então, tudo isso está inserido nesse contexto. O projeto Concerto Didático é realizado todos os meses. Só no mês de outubro, contemplou 16 escolas da região metropolitana de Belém, o que incentiva e motiva a educação dos alunos. É um projeto que incentiva o aluno a estudar, a conhecer a cultura musical através da música, através do projeto Concerto Didático. São alunos que já estão despertando habilidade pela música. É ímpar esse momento que a gente oportuniza as nossas crianças de virem a conhecer um espaço como esse, da nossa cultura, desde a arquitetura e o registro de uma época que a gente já não vivencia tanto, mas ficou como um símbolo da nossa cultura, a questão da música, do teatro, dos espetáculos. E se não for a escola, se não for a educação pública permitir criar uma oportunidade como essa, dificilmente eles veem. Kelson participa do projeto desde 2006 e se sente feliz em poder contribuir com a educação dos alunos. É uma satisfação muito grande de estar trazendo a nossa prática, que é feita no Conservatório Carlos Gomes, sair das salas, dos ensaios e trazer para o teatro, para a escola. Essa experiência que a gente tem lá, vem trazer para o público, acho que é a satisfação maior que a gente tem. Eu acho que trazer uma música que não é muito ouvida nas rádios, que não é muito ouvida do público e das escolas, trazer algo novo para eles. Em 2014, mais de 8 mil alunos participaram do concerto didático. E segundo a Seduc, a meta para 2015 é chegar a 10 mil alunos. Para esses estudantes é uma oportunidade de estar mais próximo da música clássica. É muito importante, eu acho, que esses concertos que nos proporcionam conhecer a cultura do nosso estado, né? Que a gente vê, às vezes, muitos alunos, muitos que estudam na escola, que são do estado, mas nunca frequentaram o teatro, nunca vieram. Então, acho que é muito importante. Eu já aprendi muita coisa da cultura, da história da arte do nosso estado. Raí participa pela segunda vez e diz que o momento é de renovação do conhecimento musical. Eu aprendi aquele contato com a música clássica, o quanto ela é importante também, porque esse contato com a música clássica, ele não é rotineiro, né? Então, eu vindo para o teatro pela segunda vez, eu tive um contato maior e aprendi várias coisas sobre a música clássica. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, se você quiser enviar sugestões de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho